O que é que eu digo pro meu sentimento O que eu falo pra minha vontade Se eu não consigo mais te esquecer E sem você não há felicidade Se a minha boca não quer outra boca O olho seca e não chega ao sono Deito na cama e sinto o teu cheiro Só o travesseiro vê meu abandono Agora que o meu abraço acostumou com o teu Depois de tudo que a gente viveu Você vem me dizer que tá pulando fora Agora o que é que eu faço com essa paixão O que é que eu digo pro meu coração Me diz como é que eu mando essa saudade embora Agora que o meu abraço acostumou com o teu Depois de tudo que a gente viveu Você vem me dizer que tá pulando fora Agora o que é que eu faço com essa paixão O que é que eu digo pro meu coração Me diz como é que eu mando essa saudade embora Chora a sanfoninha Machuque esse coração apaixonado O que é que eu digo pro meu coração O que é que eu digo pro meu sentimento O que eu falo pra minha vontade Se eu não consigo mais te esquecer E sem você não consigo mais te esquecer E sem você não há felicidade Se a minha boca não quer outra boca O olho seca e não chega ao sono Deito na cama e sinto o teu cheiro Só o travesseiro vê meu abandono Agora que o meu abraço Agora que o meu abraço acostumou com o teu Depois de tudo que a gente viveu Você vem me dizer que tá pulando fora Agora o que é que eu faço com essa paixão O que é que eu digo pro meu coração Me diz como é que eu mando essa saudade embora Agora que o meu abraço acostumou com o teu Depois de tudo que a gente viveu Você vem me dizer que tá pulando fora Agora o que é que eu faço com essa paixão O que é que eu digo pro meu coração Me diz como é que eu mando essa saudade embora O que é que eu faço com essa paixão O que é que eu digo pro meu coração Me diz como é que eu mando essa saudade embora Eu ia me dizer que vai te chamar Me diz como é que eu vou deixar